Olá, eu sou Isabel Moratti e este é o Projeto Flamenco para Todos. Hoje mais técnico de sapatear, a continuação da nossa escobilha por tangos. Vamos lá. E, nove, salto, salto, nove, salto, nove, salto. Nove, salto, salto, nove, salto, nove, salto. Um, dois, três, quatro, dez, quatro. Salto, salto, salto. Salto, salto, salto. Salto, salto, salto. Salto, salto. Sobre, solto. A esquerda, a gente levanta o calcanhar, quando está fazendo devagar, para na hora de acelerar ele sair limpinho. Vamos lá? Salto, 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 salto. De novo. Salto, salto, salto. Aqui tem uma dosta de peso, olha. Pensa na direita, olha. Você tem que liberar, botar o peso na direita ou na esquerda, se for ao contrário, e liberar a outra perna, para adquirir a velocidade. Olha. 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 Volta, salto, 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 salto. Vai de novo. Esquerda. E. Esquerda. 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 E aí Tudo, toda a espobília Vete, um Um, dois, três Um, dois, três Vamos lá. De lado. De lado. Eu acho que eu repeti um passo. Vamos lá. Vale o meu exercício. Vamos lá. 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 Vamos lá.